A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não me deixe fazer isso, por favor. Eu quero parar de matar. Você me prometeu, Charlie. Você me prometeu. Por favor. Por que você reluta tanto? Eu vou ficar um pouco acordado. Acho que vou ao estúdio brincar com o vidro. Está bem. Eu vou ler. Se estiver dormindo, me acorde quando voltar. Quer saber? Você estava maravilhosa esta noite, Sra. Brooks. Obrigada, Sra. Brooks. TEMPERATURA Tempo restante. Tempo restante.